José, ele usava a capa que Deus deu, José tomou a posse, tomou posse da capa que o pai deu, você precisa tomar posse da capa que Deus está te dando. Silvio, não tenha medo de usar a capa colorida que o pai deu, Silvio, não tenha medo de usar a capa colorida que o pai deu, irmão não me leva a mão não, mas liga a mão de ser besta irmão, se Deus te colocou aí é porque Deus sabe que você é capaz, se Deus te colocou na frente desse trabalho é porque Deus sabe o que tem para você, se Deus te deu essa luta é porque ele sabe que você vai vencer, que você vai ultrapassar as barreiras, usa a capa meu irmão. Oh meu irmão, adora o Senhor esta noite, o Senhor está me dizendo aqui que vai capacitar muitas vidas aqui nesse lugar, para obras extraordinárias que você nem imagina. Oh meu irmão, toma a capa que Deus te dá, recebe a presença do Senhor esta noite, seja cheio do Espírito Santo, batizado, ore em línguas, seja tomado pela presença do Senhor esta noite, a capa Deus está te concedendo, usa a capa meu irmão. Muito obrigado!